Música Conversamos com Jaceara Oliveira, assistente social, ela que é ao lado da secretária de ação social do município do Alba Messeis, discorreram sobre os procedimentos com relação a primeira etapa das casas do projeto Minha Casa Minha Vida aqui em Sanções de Jesus. Jaceara, qual o objetivo dessa coletiva realizada com a imprensa local? Bom dia a todos, o objetivo é informar a comunidade a respeito do programa e solicitar o comparecimento das pessoas que foram contempladas para trazer a documentação exigida pela Caixa e ser acendida por nossa equipe que está aguardando todas as pessoas da primeira etapa na LBA para recolher a documentação e efetivar, complementar o dossiê, o qual tem que ser encaminhado pela Caixa no máximo até sexta-feira. Agora, Jaceara, qual o prazo e o local para que as pessoas que já foram selecionadas possam efetuar a comprovação de renda? Justamente, essas pessoas da primeira etapa, etapa porque é um programa que vão ser beneficiados 500 pessoas. Nessa primeira etapa, 254 famílias foram ganhadoras das casas. Dessa 254, está faltando comparecer ainda esta semana, trazer a documentação dela e do marido, para quem tem o marido, e nós complementarmos o dossiê e entregarmos a Caixa Econômica Federal para efetivação da filtragem final, que é o CADMUT e todas as pesquisas que a Caixa faz. Terminando essa etapa, a gente vai, a partir da próxima sexta-feira, divulgar mais 246 novas famílias ganhadoras das casas. Aproveitando, eu já quero avisar o seguinte, quando nós espalharmos pela cidade, através das secretarias, os CRAs, prefeitura, esses órgãos assim da prefeitura municipal mais conhecido, mais centrais, as pessoas já venham à LBA com o marido, mas a documentação necessária, porque a gente faz um atendimento de uma vez só e encaminha para a Caixa e finaliza todo o procedimento. As pessoas que não comparecerem em tempo hábil, poderão até ser substituídas nesse projeto? Justamente, as pessoas convocadas por todas as emissoras, a comparecerem e não fizerem isso até sexta-feira, no máximo, a gente vai ter que substituir automaticamente, porque existe a lista de reserva. Eu lembro aqui a você apenas o seguinte, que para 500 casas nós temos quase 100 mil inscrições. Então, não justifica que a gente divulgue e 100 pessoas, até o momento, não tenham comparecido para comprovar a documentação. Então, o prazo máximo é sexta-feira, a tolerância é essa. Nós não queremos, nem temos intenção de forma nenhuma de prejudicar ninguém, mas a primeira etapa está atrapalhando o desenvolvimento da segunda etapa, que a gente pretende entregar tudo para a Caixa, todos os dossiês, na próxima semana. Graças a seara, quantas unidades habitacionais, além dessas da primeira e segunda etapa, estão previstas para serem entregues em São Antônio Jesus? Este ano já está prevista essas 500 casas, que foi a primeira etapa, 254, mais 246, que totaliza 500 unidades habitacionais. Existe a possibilidade de novo programa, novo projeto, com mais 500 casas, e também se está preiteando casas, não pela Minha Casa Minha Vida, mas do programa, que é o programa da Zona Rural, através da Secretaria de Desenvolvimento Social de Salvador. Mas, no momento, vamos entregar 500 casas, neste mês de novembro a dezembro, conforme também a programação da engenharia. E com relação às casas dos centetos? Com relação às casas dos centetos, nós temos o apoio necessário, no primeiro momento, através das inscrições, mas os procedimentos de atendimento, de caminhamento e orientação foram dados pelo presidente da centeto. Caberá à administração municipal, e em especial à ação social, simplesmente entregar as unidades habitacionais, ou existe alguma alguma ação, além da entrega dessas unidades? Eu acho importante enfatizar esse aspecto, porque não é receber uma casa e entregar para as pessoas. Não é simplesmente isso, o Ministério, a Caixa Econômica e a Prefeitura se comprometem e tem que cumprir realmente, é um critério, é elaborar um projeto técnico social, onde são realizadas atividades pré-morar e pós-morar. Então, todas as famílias vão ser atendidas, vão ser trabalhadas através do projeto técnico social, com ações específicas, com geração de emprego e renda, orientação para organização comunitária, o cuidado com o novo equipamento, o relacionamento de vizinhança, formalizar uma associação de moradores, ou um condomínio, treinamento para isso. Então, o projeto social se preocupa com isso, não só entregar a casa e a pessoa ficar lá, mas dar uma continuidade, uma orientação educativa e organizativa para essas famílias. Haverá área específica para o esporte e o lazer? Já existe, né? O equipamento já está completo, tem área de lazer, tem área de esporte, e no projeto social tem áreas com várias atividades, tanto na área de esporte, como na área de qualificação profissional, geração de trabalho e renda, e as atividades socioeducativas, que é a base de tudo. É a convivência daquelas pessoas que nunca se conheceram antes, afinal são 500 famílias. É uma coisa assim, diferente, as pessoas não se conhecem, então o trabalho é justamente para isso, a convivência entre os vizinhos, o respeito entre os vizinhos, o que é que um tem direito a fazer e o outro não tem, o procedimento, como é feita uma associação, o condomínio, como eles vão se gerenciar. Então, tudo isso, como jogo de trabalho social, é acompanhado pela caixa mensalmente, onde nós enviamos os relatórios comprovando as atividades. E para isso, o gestor, também do município, com a secretaria, que realiza as atividades, através do trabalho social, que é feito por mim, dentro da secretaria de ação social. Foi criado alguma linha de ônibus, algum livro de transporte coletivo para aquela região? Já existe, né, no município, todo mundo está sabendo, as linhas de ônibus. Mas, até no trabalho social, a gente cita essa facilidade e tem que ter, na verdade, o acesso, o transporte das crianças, que essas crianças tenham acesso a todas as, aos órgãos, que esses órgãos também participem com a prefeitura, no sentido de parceria, para o benefício da população, como escolas, postos de saúde, algum clube, e, etc., tudo que foi benefício daquela população para inseri-las no contexto social. A TV3 agradece, o espaço fica aberto às suas considerações. Nós agradecemos e continuamos abertos para qualquer esclarecimento. E, mais uma vez, pedimos a todos que prestem atenção, vejam a lista e participem indo de imediato com o marido, com o companheiro, com a documentação, para que o processo de seleção seja efetivado definitivamente nesse mês de noventa. E que o Natal de todos seja com a casa nova.